Diz-se, amoroso Deus, ilumine as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, perfeita caridade, para que eu cumpra a sua santa vontade. Altíssimo, glorioso Deus, ilumine as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, perfeita caridade, para que eu cumpra a sua santa vontade. Diz-se, amoroso Deus, ilumine as trevas do meu coração.